Nós estamos no melhor lugar do mundo, sabe porquê? Vai rolar uma festa agora meu irmão, você vai ter que pular muito, dançar muito, vai ter que se alegrar muito Você que está angustiado, chega, é noite de alegria Você que está com problema, chega, a solução chegou Você que está doente, chega, a cura chegou Dá um basta nisso tudo, diga sim, é noite de festa e eu sou VIP Me convidaram pra ir a um show, dizendo que haveria um som Um som de paz, um som de amor, muitos amigos e todos irmãos Aí eu fui querendo saber, logo senti, não acreditei Quando entrei, vi a multidão, todos felizes cantando a canção Hoje tem festa, que legal Vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Olhei pro lado, anjo Gabriel Olhei pro outro, o anjo Miguel Sem perceber que era normal Sem perceber que era normal Ver essa festa, crescer no céu Ver tantos anjos, não era comum Depois de um tempo, me acostumou Eu vi um homem, dizendo pra mim Seja bem-vindo, aqui é a sala do bem Hoje tem festa, que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal E vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal E vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal E vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Celebrai 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 Hoje tem festa, que legal Vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal